Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal É Incrível Saber. Existem aeronaves que ultrapassam em muito a velocidade do som. Então, hoje vamos conhecer os aviões mais rápidos do mundo. Mas antes, é importante lembrar de deixar o seu like para dar um empurrãozinho ao nosso vídeo, ok? Então vamos lá. Em décimo lugar, temos o Su-27 Flanger, da Rússia, que alcança a velocidade de 2,35 max. De uso militar, foi construído para a superioridade aérea, em especial para enfrentar os F-15 Eagle dos Estados Unidos. O F-111 está em nono lugar por alcançar a velocidade de 2,5 max. Trata-se de um caça-bombardeiro militar produzido pela empresa americana General Dynamics. É incrível saber que este veloz no ar tinha a capacidade de transportar 14.300 kg de bomba. A Força Aérea Americana o aposentou em 1998. O McDonnell Douglas F-15 Eagle alcança 2,5 max. Ele está na oitava colocação de nossa lista. Entrou em ação pela primeira vez em 1977 e continua em operação na Força Aérea Americana. É um caça-tático militar muito eficiente. No ano 2000, alcançou o recorde por abater 122 aeronaves contra zero perdidos em combate aéreo. Em sétimo lugar, encontra-se o MiG-31 Foxped, com a velocidade de 2,83 max. É um interceptador russo que foi fabricado de 1975 a 1994. Apesar da interrupção de sua fabricação, muitas unidades do MiG-31 continuam em operação pelas Forças Aéreas Russas e do Cazaquistão. O XB-70 Valkyria fica em sexto lugar com a velocidade de 3 max. Foi concebido para o Comando Aéreo Estratégico da Força Aérea dos Estados Unidos na década de 50, como bombardeiro nuclear de alta altitude. O projeto foi cancelado, mas dois protótipos voaram na década de 60, realizando pesquisas para o projeto de aeronaves supersônicas de grande porte. O Bell X-2 Starbuster ocupa o quinto lugar da lista por alcançar a velocidade impressionante de 3,196 max no ano de 1956. Infelizmente, após alcançar esta velocidade, o piloto não conseguiu recuperar o controle e a aeronave caiu. Este acidente fatal provocou o cancelamento do projeto. O MiG-25 Foxpad alcança a velocidade de 3,2 max. Foi projetado durante a Guerra Fria para interceptar aeronaves rápidas dos Estados Unidos, como o SR-71. Mais de 1.100 Foxpads foram construídos entre 1964 e 1984. Algumas unidades continuam em operação na Rússia, Síria, Argélia e Turqueministão. O terceiro lugar da nossa lista pertence ao Look Hat YF-12, por alcançar a velocidade de 3,35 max. O seu projeto foi cancelado em 1960. Somente três foram construídos e apenas um ainda resta hoje. O Blackbird Lockheed SR-71 fica em segundo lugar por alcançar a velocidade de 3,3 max. Foi concebido originalmente para realizar voos de reconhecimento estratégico pela Força Aérea dos Estados Unidos. Foram fabricadas 31 unidades. A Força Aérea Americana o retirou de operação em 1990. A NASA utilizou o Blackbird para pesquisas no período de 1991 a 1999. Em primeiríssimo lugar de nossa lista de velocidade aérea encontra-se o avião norte-americano X-15, por alcançar a impressionante velocidade de 6,7 max, cerca de 7.200 km por hora. É muito rápido. Olhando para ele, se tem a impressão de que é um foguete pilotável. Foi o avião experimental mais bem sucedido. Além do recorde de velocidade, também bateu o recorde de altura quando voou a uma altitude superior a 100 km. E foi o primeiro aeroplano espacial operacional. Tanto é que os pilotos que participaram dos testes de voo de alta altitude foram reconhecidos como astronautas. Apesar de ser uma invenção antiga, o avião ainda impressiona muitos quando assistimos estas máquinas decolarem. Viajar longas distâncias pelo ar somente se tornou possível porque alguns homens, no passado, tiveram um sonho maluco e impossível de querer voar como os pássaros. E é isso. O sonho faz o homem vencer o impossível e levá-lo a lugares nunca antes imaginados. Por isso, não desista fácil dos seus sonhos. Acredite e lute por eles. Seja alguém que faz diferença neste mundo. Você gostou do vídeo? Então te convido a curtir e compartilhar com os amigos. E se você ainda não se inscreveu no canal, clique no botão de inscrição. Obrigado por nos acompanhar. Te aguardo no próximo vídeo. Tchau.